Olá rapaziada, esse automodelo a gente está entregando para o Márcio, que é da cidade de Canoas no Rio Grande do Sul o produto descrito como automodelo 1-10 Picape, 4x4, motor SH18 Nitro, duas marchas, azul é um automodelo que vai com rádio 2.4 GHz, Starter Kit, que são os itens para fazer o modelo pegar, funcionar acessórios, ele vai completo, verificado, lacrado, pronto para uso exatamente conforme o pedido 2427 do Márcio trata-se de um carrinho a combustão, controlado pelo rádio controle remoto ele já é pronto para rodar, com exceção dos itens que faltam, combustível e as pilhas que vão alimentar o sistema elétrico do automodelo são pilhas comuns, comuns tipo AA o Starter Kit são os itens que você vai utilizar para fazer o carrinho pegar por exemplo, o aquecedor de vela é o principal deles observe que ele vem com a nossa identificação aqui a etiqueta que identifica o aparelho esse é o aquecedor de vela e essa parte aqui é a bateria do aquecedor de vela que precisa ser carregada é importante que você siga as instruções o fabricante diz que a bateria tem que ser carregada por 3 horas e meia, no mínimo máximo 4 horas então, a recomendação é que você deixe carregando 4 horas direto assim você vai ter o pleno potencial do aparelho virando aqui, você observa que ele tem a identificação H-405-88-12 para carregar, você vai utilizar esse carregador aqui identificado essa etiqueta, inclusive, não rasgue, não rasgue, não rabisco, não arranque, não destrua pois ela identifica o produto ela se encontra aqui também no aquecedor de vela ela identifica o produto e por questão de segurança e garantia não arranque, não destrua mantenha esta etiqueta você vai ligar esse carregador, o plug esse plugzinho aqui no bico do aquecedor de vela e os dois pinos na tomada na instalação elétrica da sua casa confira a compatibilidade a voltagem do carregador com a voltagem da rede elétrica da sua casa para ver se é compatível se, por exemplo, a sua instalação for mais fraca você não vai conseguir carregar o aquecedor de vela e aí o carrinho não vai pegar chave cruz grande, chave cruz pequena chave de fenda, chave Philips recipiente de combustível vazio que você vai utilizar para transportar o combustível do seu automodelo o combustível recomendado é o nitro 20% misturado com 12% de óleo a gente indica a marca Byron que é uma marca que não costuma dar problema controle remoto 2.4 Tiga Hertz padrão GT bonito cor preto com laranja chamativo sistema de rádio 2.4 Tiga Hertz aqui também identificado com essa etiqueta então você vai encontrar essa etiqueta na bolha em outras partes do automodelo ela não deve ser retirada como eu disse ela identifica o produto por questão de garantia e aqui você tem a identificação do controle remoto H4058812 vai com o manual o manual contém a referência numérica de todas as peças do automodelo então o dia que você vier a precisar de peças você vai precisar consultar o manual não perca é importante tomar cuidado para não perder o manual que mais cedo ou mais tarde você vai precisar dele para verificar a numeração de peças que você porventura venha precisar comprar aqui está a bolha do automodelo você observa que ela está com uma camada uma película de plástico para proteção então não é que a bolha esteja enrugada não ela está com o plástico vou até levantar um pouquinho aqui para te mostrar só para você ver levantei o plástico aqui você vê a bolha azulzinha brilhante e lisinha o plástico só está aí para evitar arranhões eu estou tirando a bolha agora para te mostrar a máquina por dentro inclusive aqui está a identificação da bolha essa etiqueta não rasure, não arranque, não rasgue, não molhe, não rabisque não destrua e vendo a máquina aqui você tem o motor SH18 movido a combustão, nitro você tem chassis metálico você observa que há uma etiqueta de identificação do chassis logo ali você observa que o servo de acelerador e freio possui dois parafusos de fixação lacrados com essa marca branca que é o lacre esses parafusos não devem ser retirados tanque de combustível já possui a tampa, a mola o puxador as mangueiras conectadas os suportes prontinho, colocado o motor SH18 já tem o filtro de ar e já está fixado no lugar observe que dois parafusos de fixação do motor lá embaixo estão cada um com um ponto de lacre amarelo está vendo? dois parafusos de fixação do motor lá embaixo e virando o carro aqui para olhar olhar o lado direito você vai ver que tem lacre nos dois parafusos de fixação do motor no lado direito esses parafusos também não devem ser retirados e a caixinha de partida aqui você vê que ela tem um parafuso lacrado essa caixinha de partida possui esse puxador aqui que você utiliza para fazer o motor pegar observe que o escapamento é metálico esportivo cromado cromado a maioria dos automodelos do mercado vem com escapamento de plástico esse vem metálico e cromado virando observando o lado esquerdo do carro você vê aqui a etiqueta de identificação no escapamento e você observa que o cabeçote do motor está com essa etiqueta também colocada você tem o câmbio de duas marchas já montado engrenagem central você tem o sistema de freio anexo você tem o diferencial dianteiro e você tem o diferencial traseiro portanto tração 4x4 o câmbio é de duas marchas sistema de suspensão dianteiro amortecedores à base de óleo para-choque dianteiro bandeja de suspensão inferior braço superior lado direito bandeja de suspensão inferior braço superior lado esquerdo você tem os braços de direção observe o movimento do sistema de direção aqui tudo funcionando certinho e você vai observar que o servo de direção também está lacrado dois parafusos do servo de direção estão lacrados bom parte de trás amortecedores à base de óleo tudo colocado para-choque traseiro você tem bandeja de suspensão inferior braço superior tudo colocado eixo cardan os quatro eixos cardan e os dois eixos centrais virando o carro aqui você observa a parte de baixo o chassis metálico em alumínio intocado pois trata-se de um automodelo novo você vê a bandeja de suspensão dianteira por baixo você pode observar aqui detalhes da suspensão do automodelo lado direito e lado esquerdo descendo aqui você observa que dois parafusos de fixação do diferencial dianteiro estão lacrados esses parafusos não devem ser retirados quatro parafusos de fixação do motor junto ao chassis aqui cada qual com um ponto de lacre que também não deve ser retirado e dois parafusos de fixação do diferencial traseiro trata-se de um automodelo novo verificado lacrado faltando para funcionar somente o combustível nitro e as pilhas que vão alimentar o sistema elétrico dele e além disso antes de você tentar fazer o uso normal do automodelo é absolutamente absolutamente importante que seja feito o processo de amaciamento do motor e o amaciamento deve ser feito pelo comprador veja só se você tentar fazer o uso normal desse automodelo sem que o motor esteja amaciado você pode fazer o motor ferver travar e quebrar se isso acontecer você perde a garantia do produto por quê? veja só o fato de você estar assistindo esse vídeo indica que você já recebeu a mensagem que a gente te passou por e-mail com as instruções de uso nesse texto que eu te passei você encontra uma listagem de itens de verificação a respeito de aperto de parafuso lubrificação manutenção em geral cuidados que se deve ter com o produto e especialmente destacadamente a parte que trata do amaciamento do motor que deve ser feito pelo comprador bom o que acontece esse motor só vai ferver travar ou quebrar se você deixar de ler as instruções de uso ou mesmo que tenha lido deixar de considerar as instruções que foram passadas então por favor o nosso caro amigo Márcio leia com a máxima atenção as instruções de uso que você recebeu e siga o passo a passo o amaciamento do motor é um processo simples fácil tranquilo não é um bicho de sete cabeças é bem tranquilo bem fácil de fazer 100% dos nossos compradores conseguem fazer o amaciamento do motor tranquilamente mas apesar de ser fácil simples de fazer é só seguir o passo a passo apesar disso é absolutamente necessário que seja feito porque caso não seja feito corretamente o amaciamento do motor você pode perder o motor e aí perde a garantia porque esse motor só vai como eu falei só pode ser danificado se o usuário não fizer o amaciamento corretamente como eu disse também 100% dos nossos clientes conseguem fazer o amaciamento do motor tranquilamente desde que siga o passo a passo aí está o motor SH18 Nitro por que tem que ser feito o amaciamento? porque as partes internas do motor as peças que compõem o motor são montadas de um modo muito justo as peças ficam amarradas umas nas outras de tal forma que se você tentar usar o motor sem que ele esteja amaciado é como malhar ferro com ferro ele vai ferver imagine você malhando ferro com ferro o que acontece? então o amaciamento é um processo que vai permitir que o motor elimine o excesso de atrito que existe entre as partes internas dele especialmente a camisa e o pistão como é que é feito isso? você vai abastecer o primeiro tanque de combustível vai ligar o motor e deixar ele girando na marcha lenta sempre na marcha lenta e jamais durante esse processo permita que o motor gire em alta rotação em altos giros alta e não execute as acelerações bruscas em excesso porque nessa fase de amaciamento o motor as partes internas dele estão muito presas e é como eu falei você acelerar demais é igual malhar ferro com ferro e vai destruir o motor então vamos lá de novo abasteceu o primeiro tanque ligou o motor você deixa ele girando sozinho quietinho sempre na marcha lenta de preferência coloque o carrinho em cima de um calço de madeira ou de isopor para que as rodas fiquem suspensas e assim mesmo que aconteça alguma aceleração um pouco a mais o carrinho não vai sair andando então você vai deixar ele girando na marcha lenta procure cuidar para que o motor não dispare sozinho em alta porque isso é prejudicial e aí você vai abastecer o segundo tanque deixando o motor girando lá quietinho na marcha lenta terceiro quarto quinto sexto sétimo tanque com o motor sempre na marcha lenta terminou o sétimo tanque você já pode colocar o carrinho no chão e botar para rodar mantenha o motor ligado por favor mantenha o motor ligado para que o aquecimento dele se mantenha e você pode botar ele para rodar vai dar umas voltas mas vai devagar não exagere na velocidade isso eu digo após o sétimo tanque você bota o carro no chão e bota para dar umas voltas mantenha o motor ligado e aproveita já se diverte um pouco vai para um lado vai para o outro gaste aí uns dez tanquinhos de combustível nitro e dessa forma o amaciamento básico vai estar feito a recomendação que se tem é que durante as primeiras cinco horas de uso você não exagere em velocidade em giro em rotação em aceleração desse motor porque ele ainda é novo e precisa dos devidos cuidados zelo carinho por se tratar de um motor novo depois das primeiras cinco horas de uso meu amigo aí você pode ter certeza que o motor vai estar totalmente amaciado porque até então ele já vai ter eliminado o excesso de atrito que havia entre as partes internas dele aí você vai poder realmente correr para o braço e se divertir e aproveitar o que o carrinho tem a te oferecer excelente arrancada desempenho velocidade câmbio de duas marchas tração 4x4 quem comprou gostou e o pessoal está se divertindo com esse automodelo e quem vê o vizinho comprando quer comprar também o cunhado comprou o outro quis porque a brincadeira é divertida é um passatempo muito bom excelente lazer deixa eu colocar a bolha aqui para fechar com chave de ouro depois eu vou fixar a bolha com esses grampinhos de fixação nós vamos embalar tudo e colocar nessa caixa original do auto parabéns pela compra espero que se divirta qualquer dúvida fale com a gente a gente está à disposição se você tiver qualquer dúvida qualquer dificuldade fale com a gente especialmente se você for iniciante em automodelismo alguma ocorrência alguma coisinha pode assustar então me pergunte que eu vou poder esclarecer te dar os macetes as dicas devido à orientação para que você aproveite o máximo possível da sua aquisição o seu produto o seu automodelo valeu Márcio beleza Predix Comercial um grande abraço o seu什inho